Bom amigos e amigas da DTTV, estamos em frente aqui da Casa das Samaritanas na rua Anitta Contijo, onde vai acontecer esse final de semana a 18ª Festa das Samaritanas. Vamos conversar com o Michel para saber como é que vai ser esse 18º, são 18 anos fazendo esse evento para ajudar essas meninas que moram e vivem aqui. A gente está fazendo a festa 18ª, esperamos que venha todo mundo da cidade para poder prestigiar a gente com essa festa que é feita para poder arrecadar fundos para ajudar as meninas aqui da Samaritana. Esse ano, boas atrações. Isso, na sexta-feira a gente tem o Caquinho e Totonho e a Ranísia e no sábado o Gleicinho e Mateus e o Júnior e Fagner. Comidas típicas e boa música não vai faltar. Isso, a gente tem as comidas típicas, tropeiro, o caldo de feijão, a nossa tradicional canjica, quentão, macarrão na chapa. É tudo que os nepomucenenses gostam. Michele, ano passado vocês fecharam aqui a rua e teve vistorias, o pessoal se pede para não trazer coolers, nem garrafas, para poder evitar qualquer tipo de problema? É, esse ano também a gente vai fechar e o pessoal, a gente pede para não trazer que vai ter vistoria, vai ter revista e não vai conseguir entrar. Então, as bebidas só que a gente vai estar vendendo aqui mesmo. O que ajuda também nessa ação para ajudar as meninas aqui da Casa das Samaritanas. Então, só relembrando, a festa da Samaritana começa quando e termina quando? Começa dia 5, às 19 horas e até o dia 6, né? Também que inicia às 19 horas. Então é isso aí, amigos da DTTV. Agora, esse final de semana, dia 5 e dia 6, festa, a 18ª festa das Samaritanas. Vocês não podem deixar de prestigiar esse evento. Atrações, comidas típicas, bebidas geladas, refrigerantes gelados também para quem gosta. Vários comerciantes montando ponto aqui atrás da gente, já estão montando palco onde vai acontecer as atrações. E vocês não podem perder dois dias de festas para ajudar as meninas aqui da Samaritana. Lembrando que estão construindo, né? Já começou todo o processo da construção de uma nova casa, onde vai dar mais conforto. E poderão atender mais meninas que vivem na situação dessas mulheres daqui? Isso. Até o ano que vem, né? Daqui a um ano, a gente já vai estar mudando para lá, se Deus quiser. Para poder estar dando mais conforto para elas e poder atender mais algumas que estiverem precisando. E se você quer ajudar essas meninas, então você não pode deixar de participar dessa 18ª festa das Samaritanas que vai acontecer aqui nesse final de semana, dia 5 e dia 6. DTTV, fazendo jornalismo para você.